Então, vocês observaram que eu levei uma errando 95%, errando 60%, errando 30%, acertando 80%, acertando 90%, se eu ficasse aqui mais um minuto, dois, três, cinco, repetindo essa frase, o meu sensorial iria corrigir. Vocês repararam que nas últimas duas vezes o que aconteceu? Eu antes estava perseguindo, estava atrás dele, ele indo para lá e eu indo para qualquer lado. De repente eu comecei a seguir o caminho dele, logo em seguida eu estava quase colado e em alguns trechos das últimas frases eu já estava trabalhando junto. Se eu ficasse mais dez minutos em cima disso, o que aconteceria? Eu tocaria sincronizado com ele, na mesma expressão, na mesma entonação, na mesma interpretação da frase dele. Como que eu fiz isso? Eu tinha uma partitura, como foi o caso da Luísa? Não. Alguém me disse as notas? Não. O meu sensorial fez com que eu achasse as pecinhas que combinavam com as dele e assim eu fui encaixando peça por peça nesse quebra-cabeça. E aí E aí